A terceira sessão do STJ decidiu que a competência deve ficar em São Bernardo do Campo, na condução do inquérito policial e no eventual julgamento do crime. Isso porque foi lá que o golpista efetivamente teve acesso ao dinheiro. A vítima comprou por aplicativo uma carta de crédito de um consórcio já contemplado para adquirir um veículo Mercedes-Benz. Transferiu R$ 120 mil para contas dos supostos vendedores em agências bancárias de São Bernardo do Campo e ainda depositou R$ 4 mil na boca do Caixa, em Caixias do Sul, onde mora. A vara criminal da cidade paulista entendeu que a competência era do Sul e a vara de Caxias entendeu que a competência era de São Bernardo. O relator do conflito de competência no Superior Tribunal de Justiça, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, explicou que o artigo 70 do Código de Processo Penal estabelece que a competência, em regra, fica onde ocorre a consumação. E no estelionato, artigo 171 do Código Penal, o crime é consumado no local e no momento em que é obtida a vantagem ilícita, neste caso, em São Bernardo. E no estelionato, artigo 171 do Código Penal.